Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão fazendo? Regra aqui do Mundo Drone E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal que eu adorei e que o Banggood me mandou Legal? Então é isso aí Pessoal, é o seguinte, o Banggood mandou pro canal pra que eu pudesse avaliar, mostrar pra vocês, fazer uma série de vídeos Esse Taranis Plus, que é um dos rádios mais legais que você pode comprar por até 250 dólares Pessoal, eu tenho o meu Turnage 9X, que é o rádio que eu preferi usar até hoje Embora eu ainda tivesse o Radiolink até 9, Flysky UFS-I6S, Flysky UFS-I6 E mais um monte de outros rádios que vocês já viram eu mostrar aqui pra vocês Mas eu sempre quis ter o Taranis, tá? E especificamente essa última versão, versão Plus do Taranis Por quê? Primeiro porque ele tem um processador de 32 bits, ok? Então ele é muito rápido, ou seja, a resolução dele é muito acima da média de todos os outros rádios Nesta faixa de preço Não me vai comparar com o Graup, né? Não vai me comparar com o Futaba 14SG Não é nada disso, tá pessoal? Se bem que se você pegar todos os pilotos de Drone Racers, né? Se você olhar lá o pessoal da Drone Race League Ou de todas essas outras, a maioria desses drones de corrida O que que eles usam? Eles usam o Taranis, ok? É lógico, um outro faz um upgrade, nós vamos fazer um upgrade nesse rádio Com certeza mais que absoluta, né? Mas ele é muito legal Primeiro pela ergonomia, ele é um clone, vamos dizer assim, da parte ergonômica De um rádio da JR Que a ergonomia dele é fantástica, muito boa Ele tem muita chave e também tem um módulo interno E o que que é mais legal ainda desse módulo interno? Tá? Você vai falar, ah, posso colocar o módulo XJT no meu Turnage 9X Pode, posso colocar no meu JR antigo Pode, pode colocar A diferença é que esse cara aqui, ele tem o transmissor interno E quem faz todo o gerenciamento internamente do módulo É o processador ARM dele de 32 bits Tá? Então ele é muito rápido Ele é muito rápido E a qualidade do link da FR Sky dispensa comentários Legal, pessoal? Então eu vou mostrar aqui na caixa Essa última versão, a versão Plus, a última versão que veio Ela não tem aquela caixa de alumínio e um monte de frescurada Tá? Quem quiser comprar, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Ele custa 243 dólares E mais 21 dólares de frete Este rádio especificamente, o Banggood me mandou através do depósito deles nos Estados Unidos Tá? Então veio de DHL até aqui o Brasil E depois a DHL coloca no correio E eu paguei 157,64 reais de taxa de importação Legal? É lógico que tem mais de 12 reais da taxinha do correio Beleza, pessoal? Então é isso daí Eu vou virar a câmera e vou mostrar o que tem dentro da caixa Nós vamos ter muitos vídeos com o Taranis Eu vou passar a usar o Taranis para todos os drones Para o modelo e qualquer outra coisa que eu vá usar Rádio Controle Legal, pessoal? E o meu Turing 9X, vou fazer um quadrinho E vou colocar ali na parede Porque aquele lá eu não me disfarço Legal, pessoal? Então antes de continuar Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Dá meu like Que isso é muito importante para continuar esse trabalho Bom, pessoal Então está aqui Essa aqui é a caixa do Taranis Vamos fazer o unboxing Pumba Só tirar a parte de cima Ele vem com dois folhetos bem simples, tá? Não é nada demais Porque o manual dele mesmo É o manual de operação do OpenTX E está dentro do cartão SD dele E está aqui O que tem na caixa? Ele veio o Taranis Com a bateria interna dele Uma bateria de lítio Que eu vou trocar Eu não vou usar a bateria de lítio Ok? Vem um receptor X8R Que ele tem oito canais PWM Ou se você quiser Ele tem dezesseis canais em PPM PPM ou S-Bus Em S-Bus Ele tem dezesseis canais em S-Bus Está aqui o X8R Que é o receptor Ele vem a fonte Para você carregar A bateria dele Interna E o Neck Strap Ou seja, a correia de pescoço E também vem com o prolongador Que você parafusa Para que você possa balancear o rádio Então basicamente é isso aqui Que vem na caixa dele O receptor O carregador Uma correia de pescoço Bom Está aqui O Taranis Vamos ligar Uma coisa muito interessante Que o que acontece O Taranis usa O firmware O OpenTX O OpenTX Como padrão E uma coisa bem interessante Aqui nele Opa Deixa eu apertar aqui Que eu preciso me acostumar Com os menus agora Tá Que o que que é Você pode Uma das Uma das Modificações Que você tem No Taranis Plus Fora internamente Que no próximo vídeo Eu vou mostrar a diferença É o que É o display Que você pode Mudar as cores Tá Então você pode Aqui no meu caso Ele veio Azul Ou branco Tá Então eu não gosto Do azul Então eu deixo Ele no branco Tá O que mais Que nós temos aqui No Uma das Coisas bem importantes É o que É a versão Do OpenTX Tá Ele veio aqui Com a versão 2.1.6 Não é A mais atual Do OpenTX A versão Mais atual Do OpenTX É a versão 2.1.9 Então no próximo vídeo Eu vou mostrar O como fazer O upgrade Do firmware Do Taranis A vantagem Do Taranis Em comparação Com os outros Rádios É o que Ele já tem O programador USB O programador AVR Aqui dentro Você não precisa Mais fazer Toda aquela Modificação Que era feito No Flysky No TH9X Ou no Turnage 9X O que tem Que eu queria Tanto esse rádio Primeira coisa Uma chave Momentânea Uma chave De duas Posições Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Chaves De duas Posições De três Posições Seis chaves De três Posições Os dois Potenciômetros Legal Que ele tem O identificador Tem aquela Travinha De meio De curso Dois potenciômetros E também tem Dois Sliders Aqui Um de cada Lateral É um slider Muito gostoso Não é igual Aquele que vem No Radiolink AT9 Que é horrível É um slider De uma ótima Qualidade Muito bom Muito gostoso E também O hardware Dele Permite Que você Instale Mais o que Uma chave De seis Posições Aquela modificação Que eu fiz No TANGE 9X De trocar Um potenciômetro Por uma chave De seis Posições Ele já tem Aqui Um local Que você pode Soldar Uma outra Chave De seis Posições Ok Pessoal Bom Os sticks Eles São muito bons Eu particularmente Gosto dos sticks Do Taranis Muita gente Que tem rádios Mais Vamos dizer Mais premiums Do que O Taranis Eles preferem Usar Outros sticks Outros gimbals Quem sabe Mais pra frente Eu troco Esses gimbals Aqui Que foram Os que eu Fiz upgrade No TANGE 9X Pelo gimbal Do Aurora 9 Da Ritek Legal pessoal Então é isso daí Queria mostrar pra vocês E compartilhar isso daí Que o Pangud me mandou Ok Mas Mais pra frente E daqui pra frente Todos os Drones Eu vou usar O Taranis Ok Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Quem quiser comprar Tá aqui a minha opinião Vou fazer Mais alguns vídeos Explicando O funcionamento dele No futuro Funcionamento Como fazer upgrade E mais algumas funcionalidades E Tô muito feliz Ele tem Sistema de voz Você pode Colocar as vozes Você pode colocar Aviso De vibra com Ele tem o aviso Árpico Que ele vibra Tem o alto-falante Lá E muito interessante Também Tem aqui atrás Não sei se vai dar pra ver Aqui Mas ele tem um cartão SD Que você pode pôr os logs De uso dele E mais um montão de coisas Os sons E por aí E aqui a bateria dele É uma bateria de 2200 mAh De 7.2 volts E isso aqui Eu vou trocar Em breve Legal pessoal Então é isso daí Espero que tenham gostado Vou ter mais vídeos Contarem isso no futuro Legal pessoal Então é isso daí Espero que tenha sido útil O link dele Tá aqui na descrição Do vídeo E até o próximo vídeo